Olá tudo bem? Daremos continuação de nossas lições, no entanto hoje nós iremos falar de gestão de talentos. Você recorda nas aulas passadas nós falamos sobre gestão por competência, não é assim? No entanto, dissemos que para a gestão por competência, gestão de recursos humanos por competência, você tinha que fazer mapeamento e mensuração. O que seria mapeamento e mensuração? Seria, no entanto, você definir quais serão os cargos que haverão na sua instituição, não é assim? Os cargos, as funções, no entanto, estamos a falar das tarefas, o que cada pessoa irá fazer, não é assim? Do primeiro cargo até ao último cargo, o que irá fazer? No entanto, para poder definir, no entanto, quais são as habilidades ou, no entanto, quais são os requisitos que uma pessoa deve ter para preencher, no entanto, uma certa vaga ou um certo cargo, não é assim? Para exercer certas funções na organização. No entanto, quando falamos de gestão de talentos, os talentosos são os recursos humanos, são as pessoas. Cada pessoa tem sua vocação, no entanto, tem sua orientação vocacional, tem também os seus talentos, ok? O que significa um talentoso? Um talentoso é alguém que tem algo que o diferencia de outras pessoas. Normalmente, as pessoas são diferentes uma da outra. Acontece que, nas instituições, não é assim? Nas organizações, existem três níveis principais. O primeiro nível, nível do topo, chama-se nível institucional, chama-se nível institucional. Depois, o segundo nível é chamado de nível intermediário. O terceiro nível, no entanto, é o nível operacional. Eu disse primeiro, institucional. O segundo seria nível intermediário. O terceiro nível é o nível operacional. No entanto, existem certas habilidades que são necessárias. É necessário que alguém tenha essas habilidades para ocupar esses cargos ou esses níveis. No entanto, por exemplo, o nível institucional, que é o nível máximo da organização, no entanto, seria necessário que a pessoa tenha habilidade conceitual. O que é isso de habilidade conceitual? Habilidade conceitual é aquela, no entanto, habilidade de você conseguir visualizar o futuro antes mesmo de chegar, não é assim? Quer dizer, você quando vê, quando traça o projeto, você consegue ver até o final do projeto, todo o percurso até o final do projeto, não é? Mesmo até nas casas, as mães são boas com essa habilidade, não é? Quando a criança brinca mais, ela diz, você vai cair, não é assim? No entanto, ela já tem essa habilidade, não é? No entanto, chama-se habilidade conceitual. No entanto, é muito fundamental ter a habilidade conceitual. No entanto, esta habilidade facilita, no entanto, na tomada das decisões, no entanto, tomada de decisões e, no entanto, a organização de alguns objetivos, não é assim? Ok. O segundo nível é o nível intermediário. A pessoa, para ocupar o nível intermediário, para estar no nível intermediário, a pessoa tem que ter habilidade humana, ter capacidade de se relacionar com as pessoas, ter, conseguir, no entanto, se relacionar com as pessoas, lidar bem com as pessoas, não é assim? No entanto, o último nível chama-se nível operacional. Operacional, a pessoa, para ocupar o nível operacional, a pessoa tem que conhecer, tem que saber fazer, não é? Se você tiver, não é? Se você tiver, não é? Se você tiver puramente mensuração, você pode acabar levando alguém que tem habilidade técnica, por, no entanto, no nível que seja de habilidade humana, não é assim? No nível intermediário. E você pode levar alguém do que tinha que estar no nível operacional e por, no nível institucional. No entanto, se você acabar trocando, se você não saber administrar, não é? o que vai acontecer, a sua empresa pode ter boas pessoas, bons profissionais, mas nunca conseguir alcançar os objetivos ou nunca progredir, nunca ter sucesso, apesar de ter bons funcionários. No entanto, há necessidade de você descobrir se a pessoa tem conhecimento, se tem habilidade operacional, a pessoa deve estar na habilidade operacional. Muitas empresas falham quando promovem algumas pessoas, há pessoas que são boas, conhecem no entanto, o trabalho com as coisas, com as máquinas e tudo mais, mas quando promovem esta pessoa a cargo de gerente, por exemplo, a pessoa não consegue gerir bem, porque ele não tem a habilidade humana, não tem aquela habilidade de lidar com pessoas, no entanto, tem que se ter muito cuidado ao se promover alguma pessoa, por isso existem instituições que fazem o que? Antes, no entanto, quando promovem alguém, submetem essa pessoa a formações para adquirir habilidades que são necessárias para ocupar aquele cargo. no entanto, a gestão de talento começa mesmo na fase de recrutamento e seleção, na fase de recrutamento e seleção das pessoas, é lá já onde, no entanto, faz-se a gestão de talentos, porque você já fez o mapeamento e mensuração antes mesmo de recrutar, não é assim? assim, você poderá enquadrar as pessoas de acordo com seus talentos. se você enquadrar muito bem as pessoas de acordo com seus talentos, será fácil em pouco tempo, você terá muito sucesso na sua organização. Caso contrário, você será difícil alcançar os objetivos. no entanto, espero que você tenha gostado da lição, no entanto, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube para receber mais dicas, não é assim? E, no entanto, te vejo na próxima aula, que é amanhã, não é assim? Muito obrigado!